Olha, 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 olha. Já tá, ó. Ah, 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 você não vai ficar mais social? 9, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Eu jogo a mundo desse mundo, se for uma minha vida, Deus me faça sumir. E se preparar, o que te esperará Acesse o mundo para teu amor A boca de Deus está na tramação Só a questão da vida Não me lembra de não Não me lembra de não chorar A tanto o mundo do fim Está doer a luz Está difícil Coração Coração Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.